E o mercado de franquias cresceu 7% em 2018, número que surpreendeu os empresários do ramo. Nesse setor, Rio Preto se destaca como polo de franquias e também como a cidade que mais abriu unidades recentemente. A Elaine é advogada e saiu de São Paulo para investir no interior. Ela tem uma franquia do ramo de alimentos num shopping da cidade e pretende expandir o negócio. Rio Preto me surpreendeu muito positivamente, é uma mini metrópole, já que eu vivi tantos anos lá em São Paulo e aqui a gente está encontrando o nosso espaço. Atuam hoje no país 2.800 marcas de franquias com faturamento anual de 160 milhões de reais. E o setor que apresentou o maior crescimento no último ano foi o de alimentos. Segundo este especialista em franchising, o setor alimentício teve alta de 6% e foi o que mais cresceu nos últimos 10 anos. Mas outros setores, como entretenimento e lazer, saúde e beleza, também surpreenderam em 2018. De uma forma geral, a recuperação da economia ajudou o mercado de franquias a receber mais investimentos. A gente entende que o crescimento que foi aproximado em 7% foi um crescimento excelente. Inclusive um aumento nos empregos foi gerado pelo setor em torno de 5% no país, que foi algo extremamente interessante. Com mais de mil franquias espalhadas pelo país, esta seguradora de Rio Preto é a 12ª maior franqueadora do Brasil, de acordo com a Associação Brasileira de Franchising. A empresa obteve um crescimento de 25% no ano passado e já planeja expandir o negócio para outros países. A gente já tem uma franquia na Flórida e a gente está expandindo também para a América do Sul. Então aí nos próximos anos a gente vai fazer um trabalho muito forte com isso. Para quem pretende investir numa franquia, o caminho é sempre procurar ajuda especializada. Procure um profissional habilitado, um profissional capaz de verificar o seu negócio, verificar todos os estudos para realmente entender se é viável se tornar uma franquia ou não.